Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje vai ser de recebidos, e os recebidos é lá da Lili Apliques e a Liza Acessórios, gente. Chegou novidade aqui nessa caixinha super cheirosa, então, vem comigo conferir. Ai, pessoal, eu abro aqui a caixinha e olha esse carinha, gente, que eu tô aqui apaixonada. A coleção Volta às Aulas tá maravilhosa, e veio esse lindo chaveiro aqui pra mim, com essa cartinha, eu amo a cartinha que vocês me mandam. Obrigada, Lili e a Liza, por todo o carinho, pela parceria, né, de todos esses anos aí, que Deus continue abençoando vocês, o empreendimento de vocês, sucesso, muito sucesso pra vocês, tá? Que seja um ano de 2023 com muitas conquistas. Gente, olha esse chaveiro, que coisa mais linda, gente. E aqui é a minha cartinha, olha, eu guardo tudo com muito carinho a cartinha de vocês, gente, tudo guardadinho. Olha que lindo, gratidão, eu tô apaixonada, ai, gente, meu novo xodó, olha isso, perfeito, né? A Lili e a Liza sempre arrasam aí. E como eu falei, a coleção é Volta às Aulas, né, os apliques estão maravilhosos, como sempre elas arrasam. Eu vou mostrar aqui bastante detalhes pra vocês, tá? Gente, olha que coisa mais linda esses corações, né, e combina bastante com vários tipos de uniforme aí das escolas, coraçãozinho trabalhado aqui, as bordinhas laterais arredondadas, olha que coisa mais linda, né, várias opções de cores. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do WhatsApp da Lili e da Liza pra vocês, tá? Pra vocês tiverem alguma dúvida, querem comprar no varejo, no atacado, que elas vendem, vocês vão tirar dúvida de vocês. Vou deixar o link do Instagram, que assim vocês sigam elas lá, que assim vocês ficam por dentro de todas as novidades. Como eu sempre falo aqui pra vocês, a Lili e a Liza sempre estão atendadas aí as tendências, não é só uma tendência, elas fazem as apliques, tá? Então, siga lá, que assim vocês ficam por dentro de tudo e sempre tá levando em primeira mão, né, novidade pras suas clientes, tá? Olha que coisa mais linda, eu tô apaixonada, gente. Tem apliques com modelinho de mochilinha, olha que coisa mais fofa. Um modelinho de calculadora, coisa mais fofa, né, gente? Olha esses modelinhos de lápis, uma variedade que você vai encontrar lá na Lili Aplix e a Liza acessórios, tá? Elas vendem no varejo e no atacado. Comprando no varejo, eu tenho um cupom de desconto pra vocês, tá? Nas compras acima de 150 reais, use meu cupom KK05 e ganhe 5% de desconto nas suas compras, tá? Promoção é válida só pra compras no varejo, tá bom, pessoal? Veio esse modelinho aqui também de lápis, ó, assim, tudo juntinho, dá pra fazer plaquinha de reclipe. Veio assim, ó, lapisinho com régua, assim no potinho. Olha, tá tudo muito lindo, gente, eu tô aqui apaixonada nessa coleção Volta às Aulas da Lili Aplix e a Liza acessórios. Ó, tem esse modelinho aqui de caderninho, né, todo detalhado, com lacinho. Aqui, caderninho com lápis. Todos os apliques da Lili e da Liza, eles vêm com a película de proteção, tá? Pra chegar tudo certinho e até você. E é só tirar depois, tá? Que mostra todo o brilho do acrílico, tá, pessoal? Olha que coisa mais linda e delicada, gente. E olha esse outro modelinho aqui de lápis, estilo um arco-íris, eu achei muito lindo, né? Super fofo também. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do WhatsApp da Lili e da Liza, tá? Pra qualquer dúvida, vocês podem estar chamando elas lá. E vou deixar o link do Instagram, já siga elas lá, que assim vocês ficam por dentro de todas as novidades. Como eu sempre falo, a Lili e a Liza sempre estão atendadas tendências, gente. Então, já siga elas lá, que assim vocês conseguem levar as novidades em primeira mão pras suas clientes, tá? Porque elas são tendências, a Lili e a Liza fazem os apliques, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui vocês vão arrasar na sua coleção Volta às Aulas. E entre outras coleções, aí, primavera, verão, né? Vamos que vamos. Olha, esse aqui é modelinho de borrachinha. Olha que coisa mais fofa também, que coelhinho, detalhezinho de laço. Elas sempre colocam bastante detalhezinho que fica a coisa mais fofa, né? Veio aqui esse modelinho também, ó, com a letra A de ouro, com os olhinhos. Olha que lindo, gente. E são cores que tem bastante no uniforme, né? Das escolas, vermelho, azul. Então, assim, dá pra combinar com todos os uniformes aí, tá bom? Veio aqui também a caixinha de digiceira. Olha que fofura. Ó, tem, assim, a maçãzinha com a letra A. Tem a régua, régua com a maçãzinha. Ai, gente, eu tô apaixonada demais com essa coleção, viu? Tá muito linda. Veio também, assim, a palavrinha escola, com glitter, tá? E veio, assim, o ABC123 também. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, e fala pra mim quem registra essas fursuras aqui. Olha esses clipes, gente. Não dá pra aguentar, né? Olha isso. Olha esse balãozinho, olha essa caixinha com as asinhas. Tudo muito lindo. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês também tenham se apaixonado aqui junto comigo, né? Essa coleção tá maravilhosa. Como sempre, a Lili e a Liz sempre arrasam aí nas coleções. Na descrição do vídeo, lembrando que eu vou deixar os contatos pra vocês, tá? Quero agradecer a Lili e a Liz mais uma vez por essa parceria de anos aí. Muito obrigada, meninas. Que Deus continue abençoando vocês. Cada vez mais sucesso aí em 2023. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijão, fique com Deus e até mais.